Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso do verbo buy. Let's get started! Buy significa comprar. O passado é bought. O participio passado é bought. Repita as frases em inglês. Eu comprei isto. I bought it. Vou comprá-lo. I'll buy it. Eu compraria isso. I buy that. Eu posso comprar um. I can buy one. John comprou. John bought it. Eu comprei um livro. I bought a book. Ele comprou uma bicicleta. He bought a bicycle. Quem comprou isso? Who bought that? Comprei o bilhete. I bought the ticket. Compramos uma câmera. We bought a camera. You kept persisting. Thanks for watching. Lembre de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Olha só. Bye.